Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Animal Vault Battle Simulator Começando com essa passarela cheia de olhos gigantescos guerreiros Que já eliminou o Mario Gordão, eliminou o Verdão e só sobrou o Luigi Gigantesco Que também explodiu e foi eliminado Então essa passarela tem olhos gigantescos com martelos, marretas, tem tudo Espinhos automáticos Caraca, velho, ó, tem o olho vermelho, tem o olho verde, tem o olho amarelo Tem um espinho giratório ali Caraca, será que ninguém vai conseguir chegar até o final dessa passarela E eliminar o carinha do guarda-chuva? Nossa, e tem um monte de gorô Tem uma ponte cheia de gorôs Caraca, teletubbies gorilas, mano, esses são os melhores Ó, mas eles estão indo bem Ó, um eliminado, o amarelo já foi eliminado Falta o roxo, o vermelho e o verde O vermelho já levou uma espinhada giratória E o roxo tá muito sortudo Só que levou o empurrão do super gorilão gorosão Ó lá, vai lá, já vali, já vali Nossa, mano Búfalo asiático, que é o cabritão O tigre, que levou uma espetadona E o urso polar Nossa, ninguém venceu, que rápido Coelhão O carneficina E o rug-yug, hein? Olha que rug-yug esquisito Será que é o rug-yug? Eu acho que não é o rug-yug, não é o rug-yug não, mano Que bicho que é esse? Alguém comenta quem que é esse azuzão? Eu olhei meio rápido, achei que era o rug-yug, mas não é não Olha, caiu no meio dos gorilão E tá viva ainda Abriu passagem para o carneficina Só que ele levou um socão E caiu no abismo Galera, não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora bater a meta de 3 mil likes Pra eu continuar esses vídeos maneirões de reacts aqui no canal 3 mil likes e se inscreva E se você é um novo inscrito, comente Sou um novo inscrito Porque, mano, eu acho que ninguém vai conseguir terminar essa passarela Popdoll, a boneca do Pop Playtime Demogorgon e o Freddy Mano Caraca, a boneca já explodiu O Demogorgon também Só sobrou o Freddy Freddy, vai com tudo Mano, você morreu com uma espetada Explodiu, não chegou Na ponte dos Gorgon Esqueletão O Cão Infernal Nossa, o Esqueletão vai vencer Eu não acredito nisso Cara, o Esqueletão foi o primeiro a chegar e a vencer Essa super passarela Tartarugas Ninjas 1, 2, 3, 4 A 1 já levou uma marretada A 2 já levou outra marretada A 3 escapou A 4 escapou também Levou Levou uma espadada E levou outra espadada Tartarugas Ninjas Vocês são muito ruins Uma girafa Olha, a girafa é melhor que a tartaruga ninja Morreu Ih, elefante vai levar a espetada É muito grande Agora, esse... Agora, esse elefante tunadão Eu achei que ia viver Mas também foi eliminado Olha isso, cara O Yoshi É o Yoshi do Mario Olha que massa Qual é o Yoshi? Ele vai vencer Não, ele é muito grandão, mano Cara, elimina todos os Gorgons Nossa, os Gorgons acabaram com o Yoshi Coitado Thanos da Deep Web Oh, Thanos da Deep Web Cê é muito fraco, cara Que isso? E pra finalizar O carinha do Roblox Pequenininho O carinha do Roblox Quadradão E o monte do Five Nights At Freddy's O Jacarezão ali Mano Caraca, o Jacarezão Levou uma giroteada ali Morreu Só que o carinha do Roblox Conseguiu eliminar E agora esses dois aí Eu achei que já tinha finalizado Olha só Caraca, o carinha do NFT Eu acho que ninguém chega Bora pro próximo desafio Próximo desafio Estamos parados Na linha do trem O trenzão super rapidão Que vai voar a gente Pro espinho E eu quero ver Quem que vai conseguir sobreviver Mano, não tem como Essa gaú O cara voou do nada O Venom Levou Mano do céu Eu acho que ninguém Consegue trancar o trem E conseguir sobreviver Olha aí O Bowser Não conseguiu também O mais legal Desses desafios Ô louco mano Ele ia vencer E foi igual besta Olha o trem Saiu voando O Dino Dino Também Explogiu É um show De explosões Esse desafio do trem Caraca Que legal Olha Conseguiram desviar o trem Alguém tá vivo Sobreviveram Olha só Esqueletão Você tá ganhando Todos os desafios Vai lá cabrito Vai lá tigre Vai lá javali Morreu todo mundo Nossa Se não tivesse morrido Morreu Porque o trem Explodiu em cima deles Cabritão Você tá vivo? Não tá vivo Homem de Nossa Homem de Féu Explodiu Com tudo Foi a maior explosão De todas Batman 1 Batman 2 Olha eles encararam Caraca os Batmans Encararam o trem Mas Explodiram também Esse é um desafio Na verdade Feito pra todo mundo Ser eliminado E ter várias Explosões Maneironas Três Dino Dinos Um encarou o trem O outro encarou o trem Mas os três foram Eliminados Bob Esponja Que isso velho? Spider-Man E o touro? O que é aquele touro? Nossa o touro Continuou vivo Boa touro Seu bonzão Boa 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 Desafios Totalmente Diferentes Olha isso cara Uma catapulta velho Joga um animal de um lado Outro animal do outro E explode todo mundo Olha o carnificina cara Quem ganhou? Carnificina ganhou Porque esse explodiu antes Então Quem ganha A prova O desafio da catapulta É quem é eliminado primeiro Carnificina tá vivo E ficou penduradão Que ideia legal Essa da catapulta O cinehead Contra O carnificina Ah então uma eliminação Quem vai explodir primeiro O carnificina Continuou Vídeo O cinehead Virou pedacinhos Virou caco de vidro Agora Carnificina Contra Dino Dino O Dino Dino Vai vencer Olha o tamanho dele Não venceu nada cara O carnificina Invencível O Dino Dino Pescoçudão Perdeu Carnificina Contra O Unpunchman Ah com certeza O Unpunchman O Saitama Iria vencer Ele é muito mais forte Ele é invencível E virou chuva De vidros De pedacinhos Bom demais Saitama Galera não esqueça De deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Bora bater a meta De 3 mil likes Para eu continuar Com esses vídeos De desafios E de armadilhas O painel gordão morreu E só sobrou O Saitama Se você assistiu o vídeo até aqui Eu já pensei na palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente embaixo nos comentários Desafio doidão Desafio doidão Porque mano até agora Esse aqui é o desafio mais doidão Que eu já vi Caraca o papai noel É invencível Papai noel gordão Quem que tá ali Papai noel e Luíde Mano Eles destruíram a catapulta Mas o papai noel Continua vivo Godzilla vs papai noel Com certeza Esse gigantão Conseguiu vencer Até que enfim Agora vai ser o Godzilla Contra outra unidade É o Huggy Hug Olha a Godzilla Contra a Huggy Hug É claro Que o Godzilla Com super Laser Saindo da boca Venceu o desafio Godzilla 1 Contra Godzilla Supremo E o 1 Venceu Eu achei que o Supremo Ia vencer Ele é muito mais forte Godzilla Contra Mami Long Legs Godzilla Acabou Explodiu A Mami Long Legs Novamente Dois Godzilla Agora o outro ganha Não é possível Iiiiiiii Os dois caíram E os dois estão vivos Agora é loucura Luta no chão Pra ver quem vai ser o vencedor Caraca Os dois são muito fortes Será que os dois são invencíveis? Caraca Eu acho que não vai acabar Essa batalha não Ah lá tem a vida E vitória Do Godzilla Azulzão Gigantesco Bora pro próximo desafio E o desafio Já começa Com o Freddy Diferentão Com a doll Do Pop Playtime Ah não mano Freddy você já ficou Preso na armadilha Giratória Oh mas ele é forte Cara O Freddy É forte Mas ele caiu Se ele não tivesse caído Talvez ele ia sobreviver A doll Caiu também Mas os dois Olha isso Cara Os dois continuaram vivos Mas não venceram Porque caíram da passarela Velociraptor Olha Pulou E Dino Rapidão Dino Cabeçudo Rapidão Foi eliminado E o nosso besouro Também caiu Vai lá Velociraptor Ele vai vencer Olha só cara O Velociraptor É muito mito Nesses desafios E já agarrou o porco E caiu junto com o porco Levando a vitória E quem temos aqui A Kissy Missy E o amigão do Tebis Kissy Missy já escorregou E caiu E o amigão do Tebis Levou uma furada Bem no meio das pernas Olha esse tigre esquisitão O loco tigre Que Nossa Explodiu Que explosão bonita E quem é esse amigão aí Comente quem é esse cara aqui Que eu não sei quem é mano O loco Nunca vi ele Que legal Ele vai vencer Boa demais Vitória Chegou no nosso Porcão Javali selvagem Mickey Bob Esponja E o amigão ali atrás Levou Pula Bob Esponja Ih mano Rino 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 Cara eu acho que ele não morreu hein Ele levou na cabeça E ele morreu sim Ih Rino Rino Ele sobreviveu Corre Rino Rino Corre Rino Rino Corre moleque Corre moleque Vitória Do Rino Rino Já bora pro próximo desafio Porque o Rino Rino Conseguiu vencer E o elefante tá lá ó Levou na cabeça E foi eliminado E pra finalizar As passarelas Os desafios com passarelas Mais impossíveis Do Animal Revolt De Battle Simulator Eu vou reagir A essa passarela Incrível Cara Olha que legal Mano Tem lâminas giratórias Muito maneironas Tem super Olha isso cara Puxadores de tropas Nossa Cara Que completinho Que isso cara Os espetos Estão andando Quero ver Qual unidade Vai ser capaz De vencer Esse desafio Porque realmente Parece ser Muito difícil Então não esqueça Deixa o like E se inscreva No canal Comente a palavra secreta Que eu falei No meio do vídeo E deixem aí Três mil likes Pra eu trazer Mais vídeos De desafios E amigão Ninguém Sobreviveu E o porcão Continua vivo Godzilla E o macacão Amarelo Estão prontos Pra vencer Se eles forem Fortes Eles vão vencer Olha eles são Muito fortes Cara Já chegaram No porco E provaram Que o desafio Não é impossível Bowser Cartoon Cat Vai Bowser Olha eles são bons Pra caramba O Freddy E o amigão Parece É uma formiga É uma formiga Quem que é esse azuzão Que de novo Eu não sei quem é Caraca Eles estão jogando Em equipe O Bowser Tava protegendo Todo mundo Agora o Cartoon Cat Tá na frente A formigona Esquisita Mano Eu conheço Aquela formigona Mas não consigo Lembrar o nome Cartoon Cat Vitória Bowser Em segundo lugar Olha a Titanoboa A cobra Verdona O dragão De Gomodo O jacarezão Impressório Com um E o jacarezão Prehistórico 2 Mano Eu por um instante Achei que a Titanoboa É vencer Talvez ela vença Agora é a velocidade Olha o jacarezão O jacarezão foi Na velocidade Vitória Do jacarezão 2 Porco Eliminado Caiu no abismo Agora temos a tropa Dos dinossauros Herbívoros E o nosso rei O pescoçudão Cara Se nenhum desses daqui Vencer O pescoçudão vence Sobrou só ele Sobrou só ele Ah e vai sobrar O amigão herbívoro Pô amigão herbívoro Você vai chegar Antes do pescoçudão Mas olha isso cara O pescoçudão sim Venceu também Agora a tropa Dos carnívoros Pra gente Finalizar o vídeo Galera Seguinte Eu falo que o espinossauro Vence Se você gostou Deste vídeo Madeirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito O alossauro venceu O alossauro Vitória cara Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ah não cara Os impostores Among Us Deixa 3 mil likes Pra eu continuar Essa série madeirona Comente a palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo E se você é um novo inscrito Comente Sou um novo inscrito Vitória Do Among Us Amarelo Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu E tchau